Muito feias que me perdoem, mas beleza é fundamental. Só pra quem é fútil e superficial. Então você tá querendo me dizer que os grandes gênios da arte, como Van Gogh, Picasso, Michelangelo, só porque se preocupavam com a harmonia das formas, eram pessoas fúteis e... O que mais que você falou? Superficiais. Olha, cara, de que adianta você ficar citando o nome desses artistas se você não conseguiu entender nada do que eles deixaram pra humanidade. Ah, não? E o que tem por trás de uma obra de arte, se não o culto à perfeição da forma? A elevação espiritual, a busca do eu no interior. Tô perdendo meu tempo, né? Você não consegue entender nada mesmo. Pra você, o ser humano é como um pedaço de mármore que você esculpe o seu bel prazer. Bom, mudando um pouquinho de assunto, não é? O que é que vocês acham da legalização do jogo do bicho? Olha, garota, isso tudo é muito bonito. Você fala bem, impressiona, né? Mas eu posso ver aí nos teus olhos que... que você não é indiferente à beleza. Eu, por exemplo, eu acho que eu devo muito ao meu visual. Tanto no meu trabalho como na vida. Nesse programa, por exemplo. Eu tenho certeza que vocês me chamaram pra participar por causa da minha aparência física. Cara, essa profundidade é epidérmica. Quando você vai comprar um produto, você não escolhe pela embalagem? É, um produto sim. Pessoas nunca. Qual a diferença entre as pessoas? Eu não sei como consegui viver tantos tempos sem você, Alex. Não fala nada não, Alex. Só me beija. Você promete que você vai sempre ficar do meu lado? Mas eu não posso prometer, Alex. Por quê? Será que você ainda não me perdoou, Alex? É claro que eu te perdoei, Alex. Então, por quê? Eu tô indo embora do Brasil semana que vem. Como é que é? O editor-chefe da bochecha me convidou pra ser correspondente em Paris. E você aceitou? Eu aceitei. Tava cansado já de ficar me enganando, de bolando historinhas pra me enganar. Sabe, na verdade, eu tava quase me explodindo por dentro. Eu não ia conseguir viver no Brasil sem ficar com você, Alex. Por que você não me falou isso antes, Alex? Eu não sei. Eu tava confuso. Eu tava medo de magoar a Fernanda. Ela já sabia disso também? Não. Eu vou falar com ela. O que programa, Alex? Eu já conversei com os produtores. Eles entenderam a minha situação e me liberaram. E a faculdade? Eu já tranquei a faculdade. Agora eu tô batalhando pra conseguir estudar na França. Não dá pra acreditar, Alex. Juro que não dá pra acreditar. Alex. Alex, olha pra mim. Olha pra mim, Alex. Olha pra mim. Eu quero que você vá comigo. Quero. Você quer casar comigo? Eu não sei Se este amor é pecado Que tiene castigo Boa forma Bom conteúdo Beleza Pureza Elegância Inteligência Estética Ética Harmonia Chega! Eu não aguento mais. Vocês dois são insuportáveis. Nasceram um pro outro. É, porque chatos desse jeito Vocês tem mais é que casar, se mudar pro Alastia Que apete o sufoque. É que eu até esqueci que ela tava aqui na mesa. Você sabe que eu acho que ela tem razão? Eu devia mesmo era casar com você Pra gente não terminar essa briga nunca mais. Quer dizer Se você quiser ficar brigando a vida inteira Pra mim tudo bem Mas eu acho que eu tenho uma boa maneira De calar essa sua boca Cuidado Ele pode ser fatal Você tá louca Eu acho que ela tem razão 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 Eu acho que ela tem razão